Já tem uma história envolvendo atropelamento, confusão e ex-BBB. Fala pra gente, Leão Lobo. Pois é, Lívia, o ex-BBB Wagner Santiago, lembra dele? Não. Aquele da Gleice, namorou a Gleice e tal. Ele atropelou, que foi a campeã do último e tal, né? Ela atropelou, ele atropelou um ciclista e arranjou uma briga com uma pessoa que filmou tudo. Focaliza na polêmica. O ex-Big Brother Wagner bateu em uma senhora de bicicleta. A confusão começou depois que um homem flagrou o momento em que o ex-Big Brother Wagner Santiago atropela um ciclista. O rapaz grava a cena e Wagner se irrita com a filmagem. Autorização de quem? Uso de imagem. O ex-BBB pergunta se havia autorização para filmar seu rosto. Uso de imagem. Autorização de quem? Uso de imagem. Ah, eu não posso não? Direito autoral. Eu não posso ter dinheiro. Em determinado momento, Wagner tenta tirar o celular da mão do rapaz. Um pedaço de lixo. Wagner, como é que é? Um pedaço de lixo. Wagner, como é que é? Pouco tempo depois, a ex-namorada de Wagner e também ex-participante do reality, Gleice Damasceno, aparece para tentar conter os ânimos. Eu faço compreensão, o senhor não está me dando, entendeu? O homem que quis tomar foi meu celular e o Wagner quis tomar meu celular, arrebatou da minha mão. Não, não, isso não é isso. Eu nunca vi isso na minha vida. O ciclista atingido foi resgatado com algumas escoriações até um pronto-socorro de Rio Branco. Ele já recebeu alta e está bem. Wagner relatou que estava sozinho no momento do acidente. Ele dirigiu o carro que teria pegado emprestado com Gleice. Em seu Instagram, Wagner contou que o ciclista entrou em sua frente na contramão e se chocou com o automóvel. O acidente aqui aconteceu agora há pouco, na rotatória aqui do Intra. Gleice também postou em sua rede social que não estava presente no momento do acidente e que foi até o local para prestar solidariedade aos envolvidos. Olha, o problema todo, quer dizer, o rapaz estava nervoso, ele tinha acabado de atropelar o ciclista. Aí vem um cara filmando aquilo que a gente falou aqui, filmando sem autorização, né? É um direito dele falar não, não filme. Agora, ele estava nervoso, ele estava, perdeu a cabeça, porque ele tinha acabado de atropelar uma pessoa. Então, ele foi para cima do cara. Até porque a pessoa que estava filmando também não estava nem aí para o cidadão que estava lá que foi atropelado, né? Ele estava querendo mostrar o cara que atropelou, que era um ex-Big Brother. Era essa a intenção dele ali. Olha, o ex-Big Brother acabou de atropelar um senhor e tal. E estava todo mundo ali, inclusive a Gleice, que era a proprietária do carro. Todo mundo ali esperando chegar a ambulância, prestar os primeiros socorros. Eles deram a assistência, ninguém fugiu do local, nada disso. Então, a pessoa estava ali filmando mesmo, porque assim, ó, é famoso, vamos filmar. Bota a mão, a cara, a câmera na cara. Ó, só uma na cara. Posso falar? Ô, Léo, você pode falar e você pode me tirar uma dúvida também. Eles estão ou não estão juntos mais? Eles estão juntos. Vamos lá, vamos por partes. Terminar e contar. Primeiro, eu acho que... Acho não. Não, não, vamos lá, vamos por partes. Eles prestaram socorro, eles foram para o hospital, eles acompanharam e fizeram tudo o que deveria ter sido feito. Eles estão de parabéns nesse ponto. Agora, eles não podem impedir uma pessoa filmar. Não podem. Eles são em ambiente público e eles são pessoas públicas. Isso diz a lei brasileira. Por serem pessoas públicas e estarem em local público, em local aberto, eles podem sim ser filmados. Serem filmados. Isso não impede em nada. A pessoa que fez esse vídeo pode estar com qualquer tipo de intenção. Pode querer vender esse vídeo, pode querer viralizar esse vídeo na internet, mas eles são pessoas públicas. O que é aí, Léo Dias? E eles são em local público. É diferente do caso... Isso é o que diz a lei brasileira. ...do Nego do Borel, né? Lembra que a gente falou do Nego do Borel? Exatamente. O motorista não é pessoa pública, o motorista não pediu para aparecer na rede do Nego do Borel e o motorista não ganha dinheiro com a própria imagem. Aí, ele está no direito dele. Perfeito. E não foi uma situação como essa, né? O que aconteceu? Aí é uma questão de bom senso da pessoa. Ela pode estar filmando de longe e pode ser mais agressivo como foi esse rapaz de lá e filmar e falar mesmo. Aí é uma questão de bom senso de cada um, né? Exatamente. E é um direito dele pedir para o cara não gravar também. E eles estão juntos. Eles ainda são namorados. Eles terminaram e acho que voltaram agora, mas acho que eles não estão querendo assumir muito que voltaram. Acho que estão começando a voltar. É isso aí.